Olha! Já passou o disco voador Já chegou o disco voador! Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Irmãos, pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série com o... Pessoal, como então, pessoal? Para, para, peixe, para, peixe, foi peixe Né, pessoal? Para, isso daqui, galera, é para testar a textura de pé que ele fica fazendo isso Mas, bom, galera, o que que... Vai ser essa... Eu vou começar a luz, vou começar o jogo Ah, não, eita, não Eu estou com medo, Luiz Negativo Bom, galera, como que funciona essa série? Tem, tipo, um domo Ó, que está cercando a cidade ali E aí, Luiz, vamos ter que descobrir como sair dele, entendeu? Sai só em cocô, sai Ai, grosso Tchau Tchau Eu caguei na tampa Ai, que nojo, peixe Tchau Eu vou embora Quem falou com você, peixe? Quem que falou com você? Quem que falou com você? Quem Jonas Que Jonas Jonas criou O Wolf É, eu estava falando com a Thaís Que Thaís? Aquela que Thaís, espetacular Acho que eu vou fazer a série sozinho aqui mesmo, entendeu? Porque... Não Tem um carro batido ali na frente Tem que fazer alguma coisa, peixe Vamos achar Tem uma coisa, tem carro ali na frente, a gente tem que ir no acidente de carro Será? Sim Será, será, será? Sim, sim, sim Aqui tem um carro Tem alguém dentro do carro O que é isso? Fala com o Bob Bunnyquist Fala ali com o Bob Needs some help Olha aqui o mãozinho, peixe Não tem nada Não tem nada Ah Eita O que que tu tá falando, peixe? Traduza peixe É... Eita Dez minutinhos depois Gente, já é a Polícia, peixe O caminhão caiu Ó, tem uns negocinho aqui de peixe, ó. É de peixes? Ó, tem uma poção de agilidade aqui. Aqui também tem uma poção de velocidade. Duas, na verdade. Mas o que ele falou? Eu não li o chat. O que ele falou? Ele falou bem assim, é... Eu vou enviar uma ajuda para o Bob. Você pode ir até a estação, alguma coisa assim. E por que a gente vai parar na polícia? Por quê? Hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Ixi, tem um cara ali, tá, gente. Eu vou falar com ele, meu amigo. E aí, cara? Tranquilo no mamilo? Olha a cara dele. Parece que é um dedão, Pok. Parece o Pok. Parece o Pok, parece o dedão. Não, acho que ele é mais bonito que o Pok. Ah, tem como você falar com o xerife aqui, Luiz. Não quero falar com o xerife, não quero falar com o bandeirante. Ai, grosso. Quer falar com ele? Não. Por que não, meu? Não, fale com ele. Como é que fala? Aqui, vamos falar com o xerife. Ei, xerife. Você estava querendo me ver? Você estava querendo me ver? Sim. Eu preciso falar sobre o que está fora do domo. Eu sei uma forma de uma... Tá falando que é assim. O domo gosta de objetos barulhentos na torre do Chester Mill. De Chester Mill. Essa série é muito boa, velho. Na moral, eu já vi você aí. Sério? A gente tem que... A gente tem que... Deixa eu ver. Falando que a gente tem que ir na torre do Chester Mill fazer algum barulho. Como que a gente vai saber a hora, velho? Ó, tem uma torre lá, ó. É, então. Provavelmente ela. Mas como que a gente vai saber a hora, peixe? Aí, sete e pouco. Mas agora são duas da tarde. Você até jogou um negócio na gente? Eu joguei. Vamos correr daqui, vai. Mas, meu... Conveniência! Conveniência... Eu vou roubar tudo. Sabia que eu tenho uma história de conveniência? Que história? Ah, memoiado. Ah, fale, amostra. Ah, onde é? Eu fui no barzinho de conveniência, sabe? Hum. Daí eu cheguei lá, tinha... Ah, não. Deixa aqui. Eu não vou contar a história de conveniência. Conta, peixe! É. Fala com o rato. O que você precisa de ajuda? 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 Ah, coitado! Vamos lá na torre, vamos ver o que tem lá. Será que é essa torre, Luiz? Qual que será essa? Acho que é aquela torre lá. Será? Sim. Confia no peixe? Confia no peixe. Confia no peixe? O poder do peixe nunca erra. Será que a gente vai conseguir sair daqui, Luiz? Não. Não? Vou usar real no domo. Eu vou usar real no domo. O que que você está indo por aí? Porque eu acho que eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Eu não consigo ordenar. Eu sou rebelde. E cadê o relógio, peixe? Você tem horas para dar, peixe? Não, só para comer. Filha da mãe, ele tem de uma piadinha. Ele tem de uma piadinha aqui, filho da mãe. Eu subi na torre. Olha aqui a torre. Não tem nada na torre. Ih, mas você causou um negócio aí, peixe. Eu peguei fazendo logística. Ó, tem uma entradinha aqui. Entradinha. Não, não é não. Não, é um negocinho. Ó, mas tem alguma coisa para aqui. É um baú, um baú, um baú. Tem uma espada de madeira. Pega aí. Espada? Como que a gente vai fazer barulho com uma espada, meu? Clica o botão direito e vê se vai. Bate, não sei. Não dá nem para quebrar bloco. Ih, peixe. Eu estou bem triste. Eu também estou bem triste. Será que não é na outra lá, não? Estou indo embora. Se você morresse, eu não ia ser real. Por quê? Você ia morrer de novo. Ó, tem paz aqui, ó. Uma pá. Tem dois baldes. Você não está roubando o negocinho. É, lógico que eu estou. Dois estikets ainda. É, sobrevive os mais fortes, né, peixe? É, lógico que ainda tem duas bússolas aqui. Será que não é aqui embaixo, né? Não, não. Meu, é algum... Mano, a gente tem que fazer barulho, peixe. Uou, Fê. Oi. A gente pega aqui uma cabecinha. Ai, que bonitinho. Chapeuzinho para você. Vamos na outra lá? Mas eu quero a calça. Eu estou pelado. Eu estou pelado. Eu estou usando o cueca. Então, você não reclama. Eu tenho dois baldinhos. Dois baldinhos. Vamos lá na outra torre. Vamos ver o que tem lá, velho. Porque não é possível, velho. A gente tem que fazer barulho às sete e meia da noite. Mas sete e meia da noite não é no fim da noite? Começo da noite? Ai, fiquei feliz com o negócio. É, mas a gente tem que fazer barulho em algum lugar. Ah, não gosto disso. Vamos pegar o bombeiro. Por quê? Porque eu quero pegar a mangueira. Por que você não pega na minha mangueira? Porque a mangueirinha pequenininha não dá. Não apaga seu fogo? Não. Então, né? Eu acho que a gente está bem preso. Eu estou bem triste. Eu estou bem preso. E agora, filho? Fica preso aí sozinho. Ah, não, filho. Que negativo. Isso que dá. Confiado no isso. Você fica até preso, velho, no negócio. Você que entrou. Nem vem, nem vem. Vamos ver se isso não é nessa. Espera, olha só. A gente tem que ir para onde que é o meu nome do negócio? É... Towns of Chesterfield. Então, né? Deixa eu ver. Página 1. Tem duas páginas. Vamos entrar na igreja. Tem que rezar. Tem que casar com a minha mulher. Cadê minha mulher? Tem que casar com ela. Não, filho. Não, filho. Não caso, não caso. Por que não? Não caso. O Israel da regi, na igreja. Caraca. Galera, a gente vai pesquisar isso daqui. Vamos ver se no próximo do ano a gente consegue fazer o barulho, né, peixe. Porque... O alf, se você dormir aqui, a gente consegue o barulho suficiente para chegar na china, que você tem o ronco aí. Ô, peixe. Ô, gente. Juro. O alf tem o ronco mais alto do que eu já vi na vida. Você chegou a gravar baixo. Na casa dos nenhos, a gente tava... Eu ia dormir no mesmo quarto com o alf, né? Eu peguei, eu olhei assim ele roncando com aquele... Parecia um suíno, tinha um suíno lá dentro, tava fazendo a base de porco lá dentro. Eu falei, não, 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 vou dormir lá, vou pegar a cadeira do Ney e deitei, eu na sala. Ele dormiu na cadeira. É mesmo, eu falei, ah, não. Mas Daniela tava no show, isso foi real. Ah, deve ser, sim. Mas então é isso aí, galera. Se quiserem que essa série continue, já sabem, deixem seu like, se for ver aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo. Não é nada. É sim, peixe. Mentira, pode mentir. É sim. Então, deixe seu like favorito, o canal do Lunes tá aí na descrição, se inscreve lá e é nóis. Pessoal, se alguém souber, já tiver jogado esse mapa e souber o que a gente tem que fazer, deixe aí nos comentários também e é nóis. E o mapa vai estar aí na descrição, não vai? Vai, Chico, lembra. E onde é que vocês podem ir? Do bumbum. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.